Hoje é dia 15 de setembro de 2011, quinta-feira. Hoje faz uma semana e quatro dias que eu saí de Brasília. Cheguei aqui nas terras indígenas palmarinos sábado. Hoje é o primeiro dia que eu fico sozinha no barco. Primeira hora, primeiro momento. Tá vendo o barquinho ali? É o regatão. Vem de mercadoria. O preço é super alto. Tô louco pra ir lá pra ver o que eles vendem. E que preço? A minha rede, a minha rede é a verde. Já tá prometido pro Said. Vou sair daqui sem casa de novo. Minha montanha ainda vai ficar com o piloto. Que é o caso. Meu pente com uma índia. Até a cuia vai ficar saindo. Aí o barco fica aqui. Só mais ou menos 20 metros da beira. Às vezes mais pra frente, às vezes mais perto, às vezes mais longe. Aí já é aonde a mãe fica. Terra nova. Namorada deles de verão que ficou ali na beira. Ali é um campo de futebol. Ali na praia. Onde eu joguei. Tá vendo aquele campo de areia ali? É uma delícia jogar futebol ali ao pôr de sol. É bom demais. Aqui virou um barco casa. Nossas malas tão aqui. Aqui em cima também. Aqui é a radiofonia. Onde a gente usa o jogo do Brasil e do Argentina. Caixa de remédios. Esse aqui é o nosso armário. A gente organizou tudo. Cada pessoa tem um pedaço. Como vocês podem ver, tá tudo organizadinho. E a parte é essa aqui. Que tem uma colcha. Um lixo que tá o pão. Aqui o pessoal. Como vocês podem ver. Aqui cabe cinco redes. Tem cinco ganchos ali. Só que tava muito apertado. E aí a gente colocou três redes aqui. Pra ver. E outras... Não, quatro redes aqui. Essa rede também é usada esse gancho. E aqui tem outro ambiente. Que é o motor. Como o motor não tá sendo usado. Fica mais tranquilo pra passar a noite aqui. Fica os companheiros Said e o Carlos. Que é o piloto. Aqui também tem dois ganchos. Tá no meio da cozinha. Aqui é o gancho. E aí. Então fica aqui. Na verdade não dá pra esticar muito. Que é o outro gancho. Mas a gente lado tem aqui uma porta. Né? E uma porta desse lado. Que é o rio Tapauá. Né? Que vai dar no rio Pulus. Ele tá correndo pro lado direito aqui. Pena que não dá pra ver nenhum personal mental agora. Eles vivem... Querendo coisa aqui. Deixa eu ver. Às vezes só mexer na água. Que parece. Cada peixe bonito. Bonito. E aqui fica o nosso... Onde a gente limpa o peixe. Onde a gente toma banho. Que... Tudo acontece. Aqui também a gente lava a louça. E... Aqui também a gente... Lava a roupa. Ou seja... Fundamental essa partezinha aqui. E quando eu tomo banho eu posso... Fechar essa portinha aqui. Uma porta aqui. Que é mais privativo. E... Aqui mora um jacaré também. O jacaré azul. Ali naquele pau. Traz daquele pau. Todo dia que eu tomo banho ele fica olhando pra mim. Aqui é uma escadinha. Que a gente pendura a roupa. Aqui em cima do barco. Aqui ó. Mais tranquilo. Quando a gente quer ter tranquilidade. A gente senta aí. Eu tô de sol. O meu lugar é predileto do barco. Aqui é o banheiro. Veja bem. Tem uma privada. Não tem descarga. Obviamente. Aqui tem uma... Janela. A gente pega esses baldos aqui. Enche de água do rio. E coloca na privada. Desce a forma da pescada aqui. Aqui são malhadeiras. Tô viajando com... Cinco pescadores profissionais. Né? Então... É uma beleza. Porque todo mundo sabe pescar muito bem. E... Também cozinhar muito bem. Vou contar pra vocês que eu nunca passei tão bem. Comer peixe pescado na hora. Feito na hora. Cada caldo maravilhoso. Tem um dia limpar peixe. Vários tipos de peixe. Vários aqui. Tacuna. Vou ter que consultar até a minha lista. Toco na areia. Também aqui a gente não achou ainda. Nem... Nem matrinho. Por causa do problema que os palmaros estão, né? De redução de estoque de peixe. E aí hoje o piloto que é o Carlos fez até um almocinho. Tô aqui terminando de mostrar um arrozinho com frango hoje. Porque ontem eles não trouxeram peixe nem hoje. Mas isso é uma raridade. Até é bom pra variar a dieta, né? É isso aí. E hoje é só. Adeus. Beijo. Vou ter saudade de vocês. Do Arthur, do Cacá, da mamãe, do papai, da vovó. De só nos casos. Olha, Angelina e Marco. Peço vocês bastante. Vou terminar aqui, fazendo um filmagem de vídeo pra falar.